Música Fala galera, aqui quem fala no B, com o Zé que estão trazendo mais um vídeo no canal pra vocês diretamente aqui de um novo jogo Jogo chamado Skun galera, é o seguinte, é um jogo de sobrevivência porém mais ou menos igual a H1Z1 Eu não sei se é parecido com DayZ também cara, que eu nunca joguei muito esses jogos Eu sei que é bem similar com H1Z1 pelo que falaram E... H1Z1, DayZ, agora eu tô confuso entre os jogos que falaram que é similar E ele tem dois mods, ele tem o modo single player e o modo multiplayer O modo multiplayer tem alguns servidores aqui oficiais Porém são pings europeu e americano, tá vendo? O ping achou que talvez fique um pouco alto pra gente Na real fica bastante alto, esse aqui tá até tranquilo 139, tem dois players nele Ah, mas de qualquer forma eu vou jogar no single player galera Só pra gente dar uma... Oh! Já tá na tela de criação de personagem Olha o olho do cara, como é que vai mano Quantos anos o cara vai ter? Caraca, quanto mais velho, mais... Olha, ele vai ter uns 45 anos Quanto mais novo, mais ágil Porém pouca força E quanto mais velho, mais forte E a partir dos 40, inteligente cara Só que perde um pouquinho de força Vou deixar assim ó, 43 anos... não, 42 Ok Eu consigo reduzir meus... Consigo Vou baixar um pouquinho Aumentar minha agilidade Quero um cara meio ágil, tá ligado? Tipo de cabeça Caraca, vou botar esse negão aqui Com tatuagem Não tem como rotacionar não? Não Essa daqui tá boa galera As outras são... São pesadas demais Ainda não tem como se colecionar o gender E nem o outro negocinho aqui Roupinha também não Next Eita, eu tenho quantos pontos? Boxing, Reef, Melee, Welpons Handgun Arma de mão Ele vai ser bom em box um pouquinho né mano Que é um negão né velho Tem que ser bom em box né cara E Flee Bastante também E Melee, Welpons Tem que ser o resto né mano Tem que ser o resto dos pontos Running Tem bastante resistência E bastante Fôlego Não vou colocar tanto pra ele correr não Eu quero que ele seja resistente mano Skills de destreza Stealth e Throwing Vai tudo em throw em cara Inteligência em... Snipe Medical Camuflagem Tática Sobrevivência Camuflagem Camuflagem Acho que não né galera Colocar Snipe O que é isso? Aí beleza Create Bacon Bacons Super Steam User Eu sou Arson Não sei o que é Arson galera Eu tenho 1 metro e 80 81 quilos e 42 anos Eu faço aniversário no dia 4 de julho Nasci em 1976 Eu sou da Croácia Cidade Zagreb Eu sou um bom boxeador Um cara que usa arma de bom Arma de melee de corpo a corpo Com uma precisão altíssima Sou bastante resistente Ok Pode ser isso É isso galera Foi criado o nosso malucão Vai ser liberado no parque Quero até ver Isso é um jogo em pré-desenvolvimento Ele está em desenvolvimento ainda Caraca Eu estou com um chip na nuca Caraca o negão ficou bravo Negão ficou bravo C agacha Contra faz o que nada Alt faz alguma coisa não Q Ele olha de lado Z Espaço pula Aqui acho que mira Oxi Procurar por pedras Caraca Eu peguei a pedra como coisa de mão Que doideira Ah já sim Achei Eu achei Meio Complexo Estou comendo Alguma coisa aqui Estou bastante Estou com tudo full Ali na esquerda Eu vou Ver se eu acho Algum caminho aqui Cara Como é que ele corre Cadê o outro? Ok É uma pedra maior Beleza Vamos ver Se tem alguma casinha Tem alguma coisa estranha Para ali Para lá não tem nada Eu não sou um bom corredor Será que eu tenho aqui? Deixa eu ver se tem Alguma coisa sobre Control Tem Space bar jump Crouch dive Prom Acho que é deitar Increase Increase Face Left Ok É não tem nem opção De correr Deixa eu ver Combat Block com o botão direito Preview Start É Q Next Next Start É E Fire Não Não quero mexer Com nada de arma Mods Combat Mode V Caraca Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa B É push To talk Não tem nenhuma vila Para cá Para correr É você botar Rolar o scroll Do mouse Se você reduzir Ele para de correr Está vendo? A estamina Vai descendo De acordo com Você vai correndo Ali na esquerda Pô Mas eu não vejo Nada Não vejo Uma vila Vou ir pegar Essa rua Aqui Parece que a rua Opa Tem umas grades Ali Deixa eu dar Uma olhada Ali Tem uma caixa Ali Eu não sei o que é Tem uma antena Ali interna Também Eu vou esperar os meninos Negão Negão morreu Usa 7.92 Eu não tenho bala Pegaio pinte de 9 M9 Examine Por que eu não consigo Dar pick up Ficar de peso Deixa eu ver Um negócio aqui Options Controls Movimento Combate Opens Left Mose A in Light Mose Button Não tem bala Como é que eu volto? Como é que eu guardo a arma? Tem que olhar Tem que olhar tudo Left Mouse Load Era só apertar o botão de atirar Segundo aqui Deixa eu pegar esse pente aqui Ai Vamos correr Vamos correr Vamos correr Tem entrada aqui Na grade Aqui Tô com alguma coisa na mão Tô com o pente na mão Tão uns Hangar ali Vamos lá Vixe Tem um zumbi ali Galera Como é que eu tiro você da mão? Ah Só apertar a hot Aqui de novo Ok Tem alguma pedra aqui? Preciso pegar uma pedra na mão Para dar um dano mais forte Segundo Olha aquele miséria Daquele negócio ali na direita É um robô Vai na calma Eu preciso achar uma pedra Se não eu vou apanhar Daquele zumbi ali Será que eu tenho um robôzão Aqui do meu lado Será que eu estou Tanto de zumbi Nossa Aquele robô ali vai me ver Deixei naquele carro ali Rapidinho Ver se não tem uma arma Com bala lá Não tem nenhum zumbi Nas proximidades não né Search Ah O que que temos aqui? Cara Eu Eu acho que eu estou Ah É porque eu estou sem mochila Mano No item found É porque eu estou sem mochila Cara Eu preciso achar uma mochila Não tem nada Vamos entrar no hangar Desses aqui Ah Tem alguma coisa ali O zumbi me viu O zumbi me viu Vem cá então Vem cá então Ai 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 Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eita Tá atirando em mim Ah Pera aí Pera aí Pera aí Zumbi do caraca Pera aí galera Ai Nossa Foi fuzilado Falecemos galera Vem o zumbi Vem o zumbi e o robô Vem junto Aí não dá galera É difícil A gente não chegou a encontrar nada Encontramos a carne De primeira Mas não tinha nada na carne Mas é o seguinte galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Eu posso trazer sério Nós temos uma cidade agora Cara Vamos ver o que que tem Nessa cidade E aí Então é o seguinte Deixe seu like Se você não for esquecido Se inscreva Valeu Falou E é nóis E é nóis